Vira e mexe, eu falo aqui com vocês sobre o sistema de freios e contrapesos, a separação de poderes. De maneira bem simplificada, esse é um sistema de controle do poder do Estado. Primeiro, a gente divide o poder do Estado entre órgãos diferentes e assim a gente tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, cada um com sua função específica, de maneira que nenhum deles detenha um poder absoluto. A pessoa ou o órgão que faz as leis não é o mesmo que executa e não é o mesmo que julga, fica cada um no seu quadrado. E depois, para garantir que nenhum poder vai agir além dos limites definidos, existe um sistema de controle de um poder pelo outro. Eu vou dar um exemplo bem ilustrativo só para vocês entenderem a dinâmica, presta atenção. Quem tem a função principal de fazer leis é o poder legislativo. Para garantir que o poder legislativo não vai abusar da sua competência, dessa função, a lei que é feita no Congresso precisa ser sancionada pelo presidente da República, que é o chefe de outro poder, o executivo. Ou seja, o presidente precisa concordar com essa lei. Caso ele discorde, ele vai vetar a lei. Mas e se o veto do presidente é que for abusivo? Aí a gente tem, de novo, o poder legislativo podendo derrubar esse veto. E para isso é preciso que a maioria absoluta do Congresso decida que esse veto não está correto. Mas e se o poder legislativo abusou da sua prerrogativa e o poder executivo acabou concordando com isso e a lei terminou valendo? Nesse caso, existe ainda o judiciário que vai analisar essa lei e pode declarar ela inválida. Deu para visualizar que as funções de um poder são fiscalizadas pelos outros poderes? Entendem que isso é um sistema de controle dos atos do Estado? Uma coisa que é importante que vocês saibam é que quem diz quais são as funções típicas de cada poder e quais são as funções fiscalizadoras de um em relação ao outro é a Constituição Federal, a lei mais importante de todas, que eu sempre esbarro nela quando vou explicar para vocês como funciona a política. Já perceberam isso? Mas por que eu estou falando desse sistema de freios e contrapesos? Bom, para esse sistema funcionar é preciso que os órgãos respeitem as regras do jogo, respeitem a decisão que diz que houve abuso de poder quando houver e voltem a atuar dentro dos limites da Constituição, porque do contrário, aí vai estar configurado o abuso de poder. Vamos falar sobre política? Então vai lá, pega um cafezinho e chega aqui pertinho para a gente conversar. Eu escolhi aqui duas notícias para a gente analisar. Não por coincidência, todas elas se referem a atos do atual governo. Vamos então por ordem cronológica. Em 7 de novembro de 2019, o STF julgou a ADPF 129 para derrubar o sigilo que era imposto ao cartão de crédito corporativo usado pela Presidência da República. E qual foi o argumento dessa decisão? Esse sigilo vinha sendo justificado com base no artigo 86 do Decreto-Lei nº 200, de 1967, que trazia regras de organização da administração pública, um decreto da época da ditadura militar. Esse artigo em específico permitia a confidencialidade das despesas da Presidência da República e o STF entendeu que ele não foi recepcionado pela Constituição de 88, a Constituição que redemocratizou o país, porque a regra que impera hoje é a publicidade. E como a publicidade é a regra, a confidencialidade só vai ser permitida diante de uma justificativa robusta, só cabendo falar em sigilo quando for imprescindível para a segurança do Estado. Essa ação foi ajuizada em 2008 pelo PPS, que é o atual Cidadania, e ele fazia parte da oposição durante o governo Lula. Eles pretendiam ter acesso a algumas despesas que a Presidência da época mantinha em sigilo, se valendo desse artigo que eu citei. É bem interessante a gente perceber aqui que essa ação levou mais de 10 anos para ser julgada. E o STF tomou a decisão de preservar a publicidade das despesas que são feitas pela Presidência já agora, quando do governo Bolsonaro. Presta atenção. Eu não estou dizendo que seria aqui algum tipo de movimentação partidária ou ideológica do STF, mas que a medida buscada por essa ação perdeu aquele viés somente de oposição política, de oposição entre partidos, e passou a representar uma necessidade urgente diante de fortes indícios de abuso de prerrogativa. Qual prerrogativa? A de que o Presidente da República pode manter algumas despesas sob sigilo, ou seja, pode gastar o dinheiro do povo sem dizer com o que ele está gastando, sob o argumento de que isso é necessário para a segurança do Estado. Para vocês entenderem a conjuntura da época, estavam circulando informações dizendo que o Bolsonaro seria recordista nos gastos com o cartão corporativo até aquele momento, cerca de 7, 8 meses de governo. O Estadão fez uma reportagem, naquela vibe de checagem de fatos, mostrando que o Bolsonaro não era recordista, mas que desde 2014, os gastos feitos por ele eram maiores do que os dos anos anteriores. E o maior problema era o percentual do sigilo que era colocado nessas despesas. Dos 4,6 milhões gastos pela Secretaria da Administração da Presidência, apenas 100 mil reais. Eram despesas públicas. Todo o restante estava sob sigilo. O STF, então, decidiu invalidar o dispositivo legal de que o governo se valia para impor o sigilo nos gastos com o cartão corporativo e ressaltou a necessidade de se dar ampla publicidade a esses gastos, só cabendo o sigilo como exceção e desde que muito bem fundamentada. Percebam que esse foi um claro exemplo de uma medida tomada dentro desse sistema de freios e contrapesos. Um poder controlando o outro para evitar abusos. Mas o que o governo fez foi dar uma volta no STF e ignorar essa decisão. Eles disseram que o sigilo dos gastos não era imposto com base nesse decreto, mas sim com base na Lei de Acesso à Informação. Ou seja, saíram pela tangente e deram uma grande banana para o STF. No fim das contas, 98% das despesas realizadas com esse cartão corporativo permanecem em sigilo. E é bastante difícil a gente acreditar que todos esses gastos representem algum perigo para a segurança nacional. Principalmente se a gente considera que esse cartão é utilizado para as despesas com viagens, hospedagem, alimentação, contas comuns ali da presidência. Como se não fosse suficiente desrespeitar a decisão do STF, o chefe do Executivo ainda acha pertinente debochar do povo quando somos nós que bancamos ele. Mas não é só o Poder Executivo que fere o sistema de controle. Vocês devem se lembrar de todo o imbróglio da PEC dos Precatórios, de toda aquela discussão envolvendo a compra de votos através da distribuição de cotas das emendas de relator. Recapitulando aqui, a gente está falando de dinheiro do orçamento público. Eu até já expliquei um pouco sobre isso em um outro vídeo, mas só para a gente se situar, essa emenda de relator é uma forma que o relator da lei do orçamento tem para fazer alguns reajustes naquela relação de receita e despesa que é enviada pelo Executivo. Na prática, é possível que o relator possa escolher algumas despesas que ele quer realizar com o dinheiro público. E quando isso acontece, no papel fica escrito que a despesa X foi feita por escolha do relator do orçamento. Fica no nome dele. Acontece que esse tipo de emenda começou a ser negociada como se fosse um pagamento para garantir o voto de um parlamentar sobre um determinado projeto de lei de interesse do governo. É como se fosse assim. Eu, relator, te disponibilizo, deputado José, 200 mil reais para você poder mandar lá para a sua cidade e fazer fita com os seus eleitores. Sabe como é, né? Ano que vem tem eleição novamente. E o que eu vou te pedir em troca é que você vote sim a PEC dos precatórios, por exemplo. O problema principal é que essa despesa que o deputado José escolheu fazer com o nosso dinheiro não vai estar no papel como se fosse ele mesmo que tivesse pedido, mas sim como se fosse o relator do orçamento. Em alguns casos, a gente não vai conseguir nem identificar onde esse dinheiro vai ser gasto, já que a lógica é como se se trabalhassem com as sobras do orçamento. Sobras, super entre aspas, porque a gente está falando aqui de dinheiro pra caramba, bilhões de reais. Esse orçamento secreto foi suspenso pelo STF. Por decisão da maioria dos ministros, esse tipo de emenda não pode mais ser negociada e deve ser dada ampla publicidade em relação às transações que já foram feitas. Afinal, não é admissível que o governo manipule tanto dinheiro público e não dê nenhuma satisfação pro povo. Vocês enxergam aqui mais uma forma de controle do abuso de poder? Pois é. Mas, aparentemente, esse controle vai novamente ser esvaziado. Tanto a Câmara quanto o Senado não pretendem cumprir a decisão do STF. Um ato conjunto entre as casas legislativas pretende dar uma resposta formal pra dizer, na maior cara dura, que não vai ser divulgado o nome de nenhum parlamentar que teve pra si uma cota dessas emendas do relator pra destinar pros seus redutos eleitorais. Não vai divulgar e ponto. Se a gente não pode confiar que os poderes vão acatar as medidas de controle, vão respeitar as decisões que têm como finalidade e impedir o abuso de poder, não demora muito pra que uma verdadeira crise institucional se instale nesse país. Sem ordem, não há progresso. E quem perde é o povo. Sempre. Gostou do vídeo? Então não esquece de deixar o seu like, compartilha com seus amigos, vem trocar uma ideia comigo nos comentários e lembra de ativar o sininho, porque eu tenho certeza que você não vai querer perder. Todo sábado, meio dia 47, eu subo conteúdo novo. Tchau. 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 Tchau.